Voltamos! A alegria de Dioguinho! Eu sou o Dioguinho, eu tenho medo de aranha! Sai ai Dioguinho! Vai pro campo de raios O pessoal falou que hoje é chato, quer dizer, o pessoal O Daniel e o Doug falou que hoje é chato pessoal A gente vai te mostrar Depende do quanto você for jogar hoje Um lugar das horas hoje Ai meu Deus Esse lugar Vai Fode dai Ai que medinho Ai tem umas múmia Ai vamo lá Vai meu Deus Vai Dioguinho Cansei Cansou caramba, você vai gravar 10 episodio 10 episodio Na lata Você vai e tem que ir, abre o mapa ai Onde eu tenho que ir Passa Mapa R Tá vendo o lago ali Ele não tá apontando pro lago, mas olha pro laguinho Vai Por que tá essa seta no... Kakariko Sei lá Ele tá mostrando sua localização Mas ele tá no Hyrule Field Não, mas ele tá na frente da... Aí ele tá o castelo A cidade do castelo Tá O Daniel fez... Não, dane-se O Daniel marcou as musiquinhas? Não marcou né Daniel Ai Dioguinho É só você ir pro sul Vai, chama a sua égua ai Pera, você quer que ele vá pro lake hill ou pro... Pra cachoeira dos oros Ah vamo pra cachoeira vai Vamo prosseguir com a história Você lembra onde... Lembra onde é o lugar dos oros Dioguinho? Olha só Olha só De primeira Mas o menino tá progredindo no Episódio 30 e sei logo Em 40, não sei Ela tava logo ali Eu tava aqui, você sabia? Eu acho que ela não tava Ela não tava Ela apareceu Ah, teletransportou ai Você lembra onde é Dioguinho? Acho que é pra cá, não é? Aí é KOKORIKÓ KOKORIKÓ Então é pra cá Ah Lembra que tem a cenourinha Ju Tá mal tipo A tela Ah Ju Será que o Dioguinho sabe... Era pra ir Será que o Dioguinho sabe o cara Para de gastar o negócio Como eu vou tirar isso? Ah Tá escrito na tela Ju Eu sei que... Era meio que... Ei Eu sei que tinha esse riozinho que a gente voltava uma hora É Então eu tô seguindo meio que o rio Acabou o rio Proliferação de dengue ali Onde você tá indo Ju Você tá voltando pra floresta Ué 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 Será que não é naquela entrada que você viu? Eu só acho que Ju Não enxergou Acho que eu não vi Na hora que você tava tirando as flechas Gastando as flechas Ah tá ali Ah tá Ah tá Tchau Epona Para Ah, o negócio Aí Para Epona 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 Prepara que hoje o bagulho é epona Ai meu Deus Ai Diogo Prepara o coraçãozinho aí Eu já vou preparar minha mente aqui Já vou meditar aqui assim Hummm Hey Hummm 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 Hoje o Dioguinho... Ah, na verdade não é o Dioguinho que vai sofrer A gente que vai sofrer É o Daniel que vai sofrer Ah, já tô... Eu tô zen essa semana Eu não Eu tô... Tô bravo, tô bravo Olha! Olha isso! Que isso Dioguinho? Olha o meu feijãozinho Você lembra que você tinha plantado feijãozinho? Sim Ele cresceu Pera Dá uma pressão Tá mais pra onde vai Ele vai fazer um atalho para você chegar até lá Eu cuspi Pula, pula, pula Ele volta depois Ah tá Ele fez um atalhinho para você A Nivi quer falar com você Diogu Não quero subir dela Eu não posso ficar aí na água não? Você vai voltar? Ah, eu volto? Ah, se bem que não vai voltar Porque você já tá grandinho Não, aí já é meu É, já tá grandinho Não, é aí? Olha isso aqui Você não lembra não Dioguinho? Não lembro Ah tá Ah tá, é aqui ó Ah tá E aí? Aí eu tenho que pegar E pular aqui dentro Não era isso? Tem que fazer uma coisa antes Ai Dioguinho Oh Checa! Flashbacks do episódio Sei lá Dez Volta Não, dez também não Volta, sai daí Checa Menos vinte O botão lá tá checar O vento ártico tá vindo do rio dos aeros Não consegue sentir Não era isso que eu tava falando da Nivi Tô falando do botão á Pra checar Botão á Dioguinho É É Tô falando que só Só quem serve o rei do Jihari pode entrar O que que significa isso? Ai tem que tocar música É que eles são meio racistas Sim É Só os especiais podem entrar O Link Que é você É a música da Zelda Eu acho Que isso garoto Olha só O Dioguinho tá progredindo agora Tu lho lho Olhos 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 Deixa eu falar Só porque eu elogio o Dioguinho Tu 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 Dioguinho é gay Olha o Dioguinho Olha o Dioguinho Olha o Dioguinho Impressionado Olha só E a cachoeira se divide Cadê? Aí Agora você pode entrar Apesar de não parecer É Pula Se prepara Dioguinho Se prepara pra revelação Ihhhh Ihhhh Olha o que aconteceu Dioguinho Ihhh Tudo culpa sua Dioguinho Tudo culpa sua Que que isso? Quem mandou você abrir a porta Esse lugar era tão bonito Agora ficou mais bonito ainda Com essa Com esse gelo Ah não Faz tempo que você não corta placas Mano 10 a 0 por porta É então Vai direto Joguinho Não Não Vai ai um pouquinho Olha pra esquerda Não parece Mas é um gelo vermelho Não parece que é gelo Mas é Agora ele cortou a placa É um gelo vermelho Hummm Essas físicas de gelo Ai ai Eu odeio Em jogo Eu odeio quando é coisa de gelo Odeio física de gelo em jogo Estilo Pokémon Pior É É É É É É Joguinho O rei O rei tá congelado Joguinho Que morro A única pessoa que podia te ajudar Essa placa deve ser importante Ah não Só tá falando que você pode falar com ele pelo alto amor E agora Joguinho Tenta derreter o gelo Tenta derreter o gelo Tá vendo que tem um foguinho ai? Tenta derreter Não vai dar pra derreter gente É um gelo especial Qual você sabe? Ué É diferente Sabe o que é vermelho? Você nunca viu um gelo vermelho? Ai Já tava vendo Já Dá um soco do Joguinho Ele ia fazer o minigame de mergulhar Só que ele ia esquecer que não é mais água Ia Ia quebrar o seu crânio lá embaixo Ixi E agora? Pra onde você vai? Ixi Joguinho Vai visitar a baleinha lá Ah não Vai que ela tá viva ainda Tá tudo viva Prepara o coraçãozinho Joguinho Prepara o coraçãozinho a baleinha Opa aqui tem água Aqui tem água hein A baleinha Mentira ela já morreu Ela não aparece mais ai Sei lá o que aconteceu com a baleinha Ela nunca mais aparece ai Mas no lugar dela Essa plataforma de gelo Eita Joguinho Eita Joguinho Ah Ah Vai Esse tá muito alto pra subir Esse eu acho que dá Que isso? Vai lá Vai lá Essa tem oito que dá pra pegar depois Sim Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus É um peitado de coração? É um peitado de coração Meu deus Nossa gente que zoado isso aqui Aeeeee Aeeeee Panaaaaaa Câmera 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 Falta dois Ai ele recupera o coração Nossa Ei Ai 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 eu vou ficar matando esses bichos que vai dar trabalho Já tô vendo Ai Tem outro caminho ai Essa câmera não ajuda nada Sim é uma droga essa câmera Ai 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 Já tava vendo cair It's the Olha Que lugar é esse? Que caverna é essa Joguinho? Não sei Ai se prepara Ai meu deus Bem vindo Joguinho A caverna de gelo É uma mini dungeon Essa musiquinha Essa musiquinha é daora Eu gosto dessa musiquinha Dá pra você quebrar esse gelinho azul ai Joguinho Com a espada Ai As vezes cai coisa nelas É um gelo azul Joguinho Você mesmo falou que não dava pra derreter Ah eu sei Mas eu tava só dando uma olhada É um gelo vermelho Que bicho é esse? Meu deus Odeio esse bicho Que bicho? Você não viu não? Eita Ele cuspindo gelo Como matar esse negócio? É bem fácil na verdade Meu deus É e é só não ficar parado na mira do sopro dele né Joguinho É um Freezerd! Cuidado com o sopro gelado dele Destrói ele completamente antes que ele reviva Isso garoto Isso garoto Isso garoto Vai em direção do sopro dele meu E ai Joguinho Ai ai Joguinho Ai ai Joguinho Ai ai Joguinho Já tava achando que ia ser congelado de novo Ataca de uma vez Joguinho Você fica só... Oh ai 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 ó é só isso E não vai na direção do sol pro Joguinho do icebeam do icebeam mais para o icebeam e o que é esse negócio que está girando aqui ai meu deus esse bichinho aqui veio te pegar eu vou te pegar, você matou meus irmãos ae ae, fresh a neve estava voltando é importante tem uma coisa que está para fazer no vago que a gente não fez sim, por isso que eu te falo acho que é só quando é criança ai 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 coração coração azulejo ai era para ser gelo mas parece um azulejo meu deus e ainda nem começou a dungeon de verdade com azulejos mágicos ai 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 olha você nunca viu esses scoops prateados né joguinho o que que será esses scoops prateados humm parece amigável essa guilhotina aham mas dá um mod quando esse negócio não acerta sabe que se você aperta a espada e alavanca para frente você faz um corte vertical assim humm esses scoops prateados ta fechado humm por que será ah ah rupes prateados humm ta fechado e tem alguns rupes prateados ai meu deus ai meu deus ai meu deus 5 episódios nesse lugar já to vendo humm humm tu tururu fez um barulho que você não ouviu do joaquinho do joaquinho você não ta ouvindo o que é é o joaquinho né tem um outro ainda ali que ali vai ficar apontando aquele negócio não sei ele ia a ver estranha eu pensei que ela falou alguma coisa só que ela apontou e ela não falou nada Tum tururu O que? Ooooooooooooooo Opaaa Pega lá Dioguinho Calma, 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 tem que respirar Eu nem tinha visto por um momento Ai meu deus Pera Tem mais algum prateado? Tem? Tem criatura Tem? Vai logo, mata a aranha As aranha Não vai deixar as aranha pra trás É, não vai deixar as aranha pra trás Já deixou muita aranha pra trás Onde é aquele ali, o grandão É meio cego né Dioguinho Você já tinha visto isso ai antes Ele ta aqui em cima Tem que subir e pular Olha só Mas hoje Dioguinho ta pensando Olha só O remedinho ta fazendo processo A cocaidazinha ta fazendo Olha só, pensei que ia errar Ai eu tenho que pegar Vai logo eu pego a aranha Dioguinho Calma, não é assim Calma o caramba Você que faz muito drama pra aranha Vou ter que ficar meio que perto dela Ai eu pensei que ia cortar você Ai eu não quero mais Ai vai logo meu deus Paciência Férias de novo Férias de novo, por favor Você ta mirando no gelo Quebrou o gelo Quebrou o gelo Agora nos conhecemos Dioguinho Ai que merda Acabou É isso Dioguinho Você fez todo esse drama pra isso E ai, agora Aeee Os rupis prateados eles abriram a porta Tem umas Tem umas partes congeladas com gelo de fogo Gelo de fogo não Aqui foi da onde eu vim É Dioguinho Com gelo vermelho A porta era la em cima Nossa Dioguinho Realmente tem que fazer alguma coisa com sua memoria Dioguinho É que eu fico assim Porque eu to com medo dessa aranha Já pensou em comprar mais memoria? Tá bom Você quer que eu te de um cartão SD? Você ganha mais memoria Ai caramba Ai caramba É legal que esses icebergs eles tem o mesmo barulho da aranha Só que Dioguinho não to ouvindo Ai 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 Eu pensei que ia de novo Ai Tipo Fases de gelo em jogos Eu odeio Tipo Eu tenho raiva de física de gelo Mas são as fases mais bonitas que tem Os lugares de gelo É tão bonito esse Ai 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 Balança Balança Dioguinho Ai Tem morcego de gelo também Dioguinho Sim, claro Morcego de todos os elementos da tabela periódica Tem de ouro também Tem de urânio É os morcegos radioativos ali Ai meu deus Ai 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 Só os barulhos do bater das asas E os bichinhos soprando gelo E os bichinhos soprando gelo Fuuu 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 Eca Eca as aranha na sua cara Eeeeee Aeeeee 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 Só pra ajudar com o nosso humor Fuuu Ai Que ódio disso Por isso que eu falo que eu odeio física de gelo em jogo Nossa Esse rio Isso Fica parada Joguinho Tipo Que que é aquilo ali Olha só isso Esse Oh Esse é o fogo azul Ó quem tá atrás de mim Sobe Sobe Ai morcego Ele não parece natural esse fogo azul Talvez você possa usar pra alguma coisa Ai não Ah o fogo do meu fogão é azul ele é natural Vai ser pra apagar os Só que tem um jeito de pegar esse fogo Ai que saco Ataca Joguinho meu deus Só fica olhando a morcegos chegando assim Ai É Como é que eu pego? Como é que você pega? Como é que você pega? Fica a pergunta pra você Você que vai responder Use a lógica Joguinho Tente pensar com a lógica vai Como você pegaria fogo? Hum Hum Como você guarda fogo Joguinho? Não é com o Com esse negócio aqui Mas eu não posso usar É Isso aparentemente é só pra crianças Você não pode pegar nos paus Eu não sei como Pega Eu vou te falar porque não tem lógica Você pega com a garrafa Você guarda fogo na garrafa Tem muita lógica isso A flecha não fica de fogo? Acho que sim Tenta atirar com a flecha Mas de qualquer jeito você vai precisar botar na garrafa É Você vai ter que guardar na garrafa Então já enche a garrafa de foguinho Enche logo aos 3 Porque não sabe como é a coisa Faz muita lógica guardar fogo na garrafinha É o mundo de Zelda né É o fogo mágico Você conseguiu fogo azul Já vai pegando que você vai precisar de vários foguinhos azuis A cara do Dano aberto Ai meu deus 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 Já ataca 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 Joguinho Ah Fica com o filho da mãe ele fica fugindo toda hora Acho que ele não é trouxa Ai Tá Pode continuar Pode Não não Fica parado aí pra sempre Nos Restantes 20 episódios Não gasta Não gasta nesse pote Tem lugares mais importantes pra você gastar o fogo azul O tesouro grande Ataca Joguinho Ae garoto Vai lá Usa Olha que lógica isso no jogo Olha que lógica Joguinho Olha só Olha que lógica isso Ae Olha só que lógica isso Eu tomo o O que será 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 É o mapa Achou que era uma coisa especial né Joguinho Não é não rapaz Pera ai mas Mas Você não viu que tinha lugares bloqueados com o gelo vermelho Sim É Pera ai gente Eu...eu já to na dungeon Aquela que é a verdadeira Será? Será? Vê o mapa aí. Vê o mapa. Você vai ver os lugares que você ainda não visitou. É, vamos pegar o caminho mais longo, né? Vamos, né? Vamos, vamos visitar. Ah, só tem um andar. Só tem um andar, né? Você não podia visitar alguns lugares antes. Tá vendo? Então vá. Aproveita e enche essa garrafa com foguinho azul. Tá. Se eu não cair, né? Você vai precisar. Ai, concentração. Ai meu coração, ai meu coração. Ó, 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 ó. Ai meu coração. Tem um morceguinho ali. A cara tá aberta. Consegui fogu azul. Consegui fogu azul. Consegui fogu azul. Não, não vou deixar tudo aqui não. A cima vem o mapa. Tá vendo que tem um lugarzinho... No mapa tinha um lugar pra direita que não tinha saída. O que que significa isso nos mapas, hein, Dioguinho? Você fez o caminho mais longo de novo. Bota a galinha. Não. Vê no mapa lá. Oxi. Vê no mapa lá, Dioguinho. Caminho mais longe. Tá vendo na direita que tem um lugarzinho sem saída? Uhum. O que que significa isso, hein? Aqui. Ixi. Eu não lembro o que que é essa sala pequena. Ai ai ai. Ai, como assim? Sem saída. Não entendi. Você tá vendo essa bolinha ali? Piscando, tô vendo. Não. Não. O que não? O que você não visitou ainda. Ah, tá. Então, o que que normalmente significa esses caminhos sem saída assim? Chefe? Vai lá, vai visitar os lugares que você ainda não visitou. Aqui tem... Ai meu Deus. Ai meu Deus. Que isso? Ele tinha tido congelado, mas você caiu. Essas técnicas avançadas. Essas técnicas de speedrun aí. What the hell is isso? Vai lá. Vai lá. Ai caramba, voltou tudo aqui. Não sei. No saco isso. Os inimigos ficam voltando toda hora. Ai, você tá nessa sala agora. Você tinha alguns lugares que tava congelado ali, tá vendo? Ah, já tô vendo o jogo. Que que é rápido, mano? Que que é isso? Olha o coraçãozinho. Que que foi aquele vo... Ai caramba. Você não tinha visto isso antes desse joguinho? Não. Aquele voce não atacado? Você precisa prestar mais atenção nas coisas joguinho. Ai, cus... Cuspi não. Soltei meu fone. Pelo caminho mais longo. Ai, ai, ai. Ai, paciência. Ai, cadê as faca de... Ô Daniel, cadê as faca aqui? Cadê as faca? Cadê as faca? Não esconde as faca de mim. Agora é a hora que o Link ele pega forward. Olha o tamanho do gelo. E ele derrete desse jeito, assim. É o povo de Jesus. Que isso? Que isso? Ae, lugar novo. Queima os infiéis. Os inferno aí. Os demônio. Sim, eu tenho que queimar. Queimar tudo. Queimar tudo, Jesus! Ai, meu Deus! No próximo episódio. Ai, meu Deus! Essa sala. Essa sala, Dioguinho. Só nos morceguinhos. Já sei que você vai demorar 20 minutos. Só pensa nos morceguinhos aí. Ai, ai. Você encerrou mesmo? Sim. 24 minutos. Até a próxima, gente! Até! Ai, meu coração! Tchau!